Em Gaza já tocou para o regresso às aulas, mas este não é um regresso qualquer. Nesta escola realizou-se uma cerimónia simbólica, mas a realidade é bem diferente. O regresso às aulas foi adiado sem data, na melhor das hipóteses, só daqui a três semanas é que pode começar. A maioria das escolas está a servir de abrigo aos refugiados e várias escolas foram bombardeadas. Dos cerca de 2 mil mortos que a ofensiva israelita fez em Gaza até agora, há pelo menos 459 crianças. Israel promete continuar os bombardeamentos. Os últimos ataques deitaram abaixo um edifício de 12 andares e destruíram também um centro comercial em Rafah. É uma destruição massiva, completa. Nunca se viu isto nem em 48, 56, 67 ou nos últimos bombardeamentos de 2008. Nunca se viu este nível de destruição. O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, promete continuar a ofensiva até todos os objetivos serem atingidos. O Hamas vai pagar pelos crimes que cometeu. Peço à população de Gaza que deixe imediatamente os locais onde o Hamas leva a cabo a atividade terrorista, porque todos esses locais são alvos para nós. Entretanto, em Eshkol, no sul de Israel, a dor marcou o funeral do pequeno Daniel Traggerman, criança de 4 anos morta por um morteiro disparado da faixa de Gaza. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.